É o Mobility Top sempre procurando trazer novidades para o segmento, né Khaled? Sempre antenado nas tendências e lançamentos. Verdade, Cris. A prova é esse ano que nós fomos no melhor evento do mundo que acontece no Milão. Fomos com sete arquitetos dentro do Milão. Nós trouxemos tudo de melhor, tudo de melhor tendência do mundo. O Mobility Top se supera a cada ano. A gente vai para Milão, traz as tendências do mundo da moda, tanto de arquitetura, de decoração, como moda. A gente traz para a loja todo ano. Isso é muito bacana. O Khaled virou família, né? A gente não fala mais que é Mobility Top. A gente vai... Família Mobility Top. Faço parte.